O que é essa aí? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top, estamos aqui na minha família Full Power E olha o nível aqui, 765 LT, nunca vi uma dessas acelerando tudão, primeira vez GTR do 2017, 2019, sei lá, o mais novo Audi R8, aqui essa ferra, qual que é essa? SF90, sei lá qual que é o nome do sabor Ô viado, olha o grande pneu Ó, do SI, o original é 115, esse aqui é 315, aqui ó, 315, 30, 20 Caralho, velho Mas Ferrari amarela é mais legal Ó o interior aqui Você imagina que lindo, se o Petrohead correr contra essa, hein? Você quer que eu abro aqui e lhe dê uma volta pra você ver como é que é? Ah, claro Você não sabe dirigir meu sítio que por peso, você imagina uma Ferrari dessa, olha É da nova, nova, nova mesmo, velho E eu não entendo de Ferrari pra falar pra vocês qual que é o nome, mas E é linda, é velho, puta bom o gosto da porra Ó, vocês estão vendo ali, ó, na frente da R8 Tá o logo da Autaq, a Autaq é patrocinadora do evento e patrocinadora do canal É monstro demais Ó uma T92, ela é a M3 laranja, que linda da porra M3 laranja, tá lindo Caralho, viado, se você não achar um carro laranja Aqui é continuando, é o 911 Turbo Esse aqui que pra mim é o carro mais bonito do evento Tá vindo outro GTR agora Que esse aqui era aquele azul, rapaziada, pra quem não sabe Editor, tenta achar as fotos dele É... ele era azul E agora o cara acabou de passar pra... Pra esse cinza Parece o Adamantio da Autaq, não aparece? Fã em Autaq, olha aí Olha essa roda, viado Sabe que tala é essa? É... tala todas Caralho, bagulho, olha A panela Pô, o diâmetro de freio dele é o diâmetro da roda do meu carro Olha pra trás, olha pra trás Pera aí, pose pra foto Oxi, que p*** é essa aí? Rapaziada Tem um segredo, aproveitar pra abrir esse vídeo já contando o segredo Pra quem não sabe É real Alexandre Nicola, Nicolinha Garage é meu pai Ô, cê tá louco? Não mete essa não, cê é louco E tá com a tensão atrasada Mas, ó A gente gravou dois vídeos hoje Um onde tá a Autosuper Onde tem os GTR Onde tem os caras O outro do Thiaguinho Romano e do Petro Red Escolhe qual vídeo cê quer participar Thiago Romano, que eu conheci ele hoje, o cara é uma humildade E gente boa demais E o Petro Red, que cê já conhece mais tempo Petro Red é sem vergonha, rapaz Aquele ali, vou te falar E você não é sem vergonha Também sou a Prisca e nós somos amigos Eu gosto dele que ele bateu na Lamborghini do Léo Bom, aí assiste o lá no canal dele Bom, faz a abertura do vídeo aí pra galera se inscrever Eu não sei fazer isso Segue o Dubb lá que nós estamos tudo junto Para de fazer sinal na minha rádio Pô, segue o Nicolinha também que agora ele tem um canal no YouTube É verdade, gente Nicolinha Garage Vou colocar ele falar de carro e eu falo de zoeira Pronto É isso, rapaziada Todo dia tem dois vídeos novos por dia Deixa o like, tamo junto e para com o vídeo Rapaziada Esse aqui cê já vira Saiu um vídeo recente no canal dele Da Celera Evolution MR Esse aqui é o 9 Ele tava aqui agora A gente tava conversando Mas ele sumiu Rodinhas, rodeira Ele falou que tá com 330 acho de roda Que ele não tem muito como correr hoje Porque aqui tem muito carro forte Mas que ele vai talvez dar uma passagemzinha Pra quem quiser assistir esse carro Aqui saiu um vídeo dele Lá no YouTube Coloca a capa aí, editor Que a gente mostrou bastante detalhe dele Por dentro, por fora E tudo mais Será que as produções top? Ali, mano Petrohead chegou Você perdeu Porque você saiu Demorou Petrohead chegou Com dois bagulhos na cabeça Dois? Ah, eu filmei Você filmou? Muito bom, velho Primeiro a correr no dia Deixa eu me desotar Que ele fica foda O que? Nutella Eu chamei Nutella É o Peugeot RCZ E aí, Duby, Nutellinha Agora Vamos comer, amor Se a McLaren alinha com ele Ele tá foda, velho Se a McLaren alinha com ele Ele tá foda Se a McLaren alinha com ele Ele tá foda O que? Fechou? Dois? Deixão? Go! Dois? 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 Rapaziada, só pra vocês entenderem, o evento de hoje ganha quem passa mais rápido, então a TT tem muito mais tração, vocês viram que a McLaren ela saiu se traçorando de um lado pro outro, mas no final acho que a TT passou a 2,4,5 e a McLaren a 2,7,5, sei lá, vamos assim, então no final, no resultado oficial, quem ganhou foi a McLaren, não deu pra TT, mas também não dá pra comparar né rapaziada, são carros de patamares totalmente diferentes. Bom dia, irmão, beleza? Bem, e você cara? Qual é o seu nome? Rafael. Rafael, qual é o seu carro? Maré Weekend Turbo. Legal, o que tem de preparação? Meolo forjado, câmbio forjado e um turbo K27 Plus. Moda, suspensão? Tem moda esportiva e motorista com mais carga. Legal, Pedro, o que você está usando? Na frente tem um Michelin PS4. Quantos cavalos ele tem mais ou menos agora? Está com uns 500, 520 de roda. Nossa, pesado, hein? Vamos ver o que vai dar. Olha, nunca puxei com o carro em 800 metros, então o que passar acima de 250 eu estou bem feliz, se der. Bom, boa sorte, obrigado aí. Obrigado, bom evento pra nós. Valeu. 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 Agora vamos coxar a Ferrari, a primeira Ferrari que eu já vejo corre aqui. Rapaziada, vocês viram que a Ferrari tomou benga? A Ferrari tomou benga por 1km ainda, mano. Caralho. E aí, será que o cara acelerou tudo? Não acelerou? Vamos ver. Luzinho vai correr daqui a pouco, o Petrored está ali. E aí, a gente estava conversando. Olha ele correndo, a cordilha. Olha ele correndo, a cordilha. Maravilha. E aí, a proíba? E aí, caramba! Mano, essa Ferrari. era quase um borrachão, o bagulho tentando sair de lado e o cara brigando pra segurar, o Petrohead tá ali gravando, já tá em choque, já na hora que ele vai correr com a Ferrari dele, é que a... Como todo mundo sempre fala, mano, não importa, Ferrari é Ferrari, o bagulho é muito surreal, é muito surreal, que bagulho lindo de se ver. E agora, Luanzinho vai correr, a Carla trouxe o carro pra ele, ele vai correr com a 488 dele, já tem uns vídeos dele saindo de lado aí no canal, tem mais para soltar ainda. Ele falou que a expectativa dele era passar 250 por hora, 240, 250, eu chuto que ele vai passar uns 160 mais pra perto de 270, vamos ver. Esses menininhos tão andando bem, velho, já dá previsão. Como eu disse naquela hora, o Thiaguinho falou que ia fazer 210, 220, fez 214, o Luan falou que ia fazer 250, fez 251, caralho, os caras tá bem preciso, velho, pra quem nunca correu aqui é dar pra primeira passagem acertar assim, errar por um quilômetro só. Mas eu acho que ele dá pra melhorar bastante ainda, ele chega nos 255, entre 255 e 260, eu acho. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Fulcão tomou do gol, viado. Fulcão tomou do gol. Respeita. Fulcão tomou do gol. Fulcão tomou do gol. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou processar ele. É o que? Eu vou processar ele. Só isso que eu tenho que falar. Mano, eu vou derrubar esse cara ainda. Na moral, um dia eu vou. Falta curião. Rapaziada, 240 quilos, 41 km por hora nos 400 metros. Imagina se ele conseguisse acelerar até o final. Só que o que acontece? Ele não tem câmbio pra isso e também nem tem freio pra isso. O carro dele é de 400 metros no máximo. Então... Então... E aí... Então... E aí... E aí... O que é isso? 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 O que é isso?